As vendas de motocicletas no país estão aceleradas, é o que aponta o levantamento da Abraciclo. E o governador Valadares parece seguir na mesma direção. As vendas de motocicletas dispararam no país. Nos dois primeiros meses do ano, a alta foi de 28,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que revela a Abraciclo, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. Realidade desta concessionária na região central de Governador Valadares. Até o presente momento, em torno de umas 450, até umas 480 motocicletas. Isso é um número muito positivo para vocês? Sim, em relação à pandemia que vinham 10 de cada modelo, ou 1 de cada modelo, aumentou bastante. A loja está cheia de motos, mas por aqui, restam apenas 4 unidades a serem vendidas. Ainda segundo a vendedora, só nos três primeiros meses de 2023, o número de vendas de motocicletas foi surpreendente. A gente espera que continue aumentando as vendas, para poder atender mais rápido os consorciados e também os demais clientes. Aí acaba todos sendo beneficiados. Esta outra concessionária no bairro de Lourdes celebra as boas vendas. Até o momento, de acordo com a empresa, foram vendidas 121 motocicletas, ou seja, por mês saíram 40 veículos. A procura tem aumentado muito, bem acentuada, principalmente agora nos últimos dois, três meses. A gente tem acompanhado a alta dos preços de combustíveis, a normalização da produção de moto na fábrica, e com isso tem alavancado bastante as vendas. Estamos torcendo aí para que concretize, está toda a equipe empenhada nesse projeto. A fábrica também trazendo novos produtos, novos lançamentos. A gente está bem confiante. Há 10 anos, o Alex é mototaxista. Ele comprou esta motocicleta novinha. Conforto e garantia ajudaram na decisão. A moto zero te dá mais confiança. Uma moto zero te dá mais conforto. E, recentemente agora, essa moto está sendo muito bem vendida. O comércio de moto em Valadares está altíssimo. Como mototaxista, é uma segurança a mais você andar num veículo novo. O passageiro se sente mais à vontade. De acordo com a Abraciclo, só nos dois primeiros meses deste ano, foram comercializadas quase 212 mil unidades. É o melhor resultado de início do ano, desde 2013. Mas a Abraciclo está otimista, porque a projeção de alta acumulada até o fim de 2023 é de 9,1%. Devido as motocicletas serem veículos mais leves, elas consomem menos combustíveis. Então, no momento do transporte de mercadorias e de pessoas, elas acabam sendo um meio mais viável. E num cenário de instabilidade do preço dos combustíveis, vieram a calhar. E, por isso, esse aumento na demanda pelas motocicletas. Ainda de acordo com a economista, a tendência é de que o governador Valadares acompanhe o cenário nacional. Lorena ainda esclareceu que o aumento na venda de motos também se deve aos serviços de entregas por meio de aplicativos. Esse mercado tem crescido de forma que o emplacamento de motocicletas para fins de transporte de pessoas e mercadorias, de 2021 para 2023, cresceu em 273%. É um número bastante significativo. Dados divulgados pela FENABRAVE e a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores apontam que foram emplacadas em 2022 um total de 1.362.129 unidades no Brasil. O Braciclo espera que haja um aumento da produção acumulada de 9,1% de motocicletas. Então, essa é a expectativa até o final de 2023.